Um Loco do Nordeste Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar E a cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto com você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto com você é sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje no trabalho Me preparar para a noite te encontrar Tem vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore com você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar E a cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto com você é sério, é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto com você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer 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 Não vou fazer tudo para te convencer Você pisou com você, é borrado? Eu vou fazer tudo para te convencer Eu vou fazer tudo para tevana Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do que? Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E onde que a gente chegou? Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E onde que a gente chegou? Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Todo mundo falou E o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E onde que a gente chegou? Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Um pouco do Nordeste O canal dos paredões Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra mim te encontrar E te contar O quanto eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Diz a ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua, oh lua Diz a ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua, oh lua A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Se a lua soubesse falar Diz pra ela que estou aqui Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Diz pra ela que estou aqui 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 A solidão dói Mas só tem uma maneira Vai, vai na PagMenos Pra curar a sua dor Toma com Dorflex Ou então uma na dor Vai, vai na PagMenos Pra curar a sua dor Toma com Dorflex Ou então uma na dor Um pouco do Nordeste O canal dos paredões Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Dois em pretensão De traição Eu beijei uma solteira De aliança no bolso Ninguém me contou E eu enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já estava gostoso Quando tava atolado De pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando, tô lindo Cansei de beijar no carro Sem baixar o vidro Na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de DR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser secreto de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser secreto de ninguém Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Dois em pretensão De traição Eu beijei uma solteira De aliança no bolso Ninguém me contou E eu enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já estava gostoso Quando tava atolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando, tô lindo Cansei de beijar no carro Sem baixar o vidro Na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de DR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser secreto de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser secreto de ninguém Música Música Tô lutando Contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar tua atenção Converso sem você, tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Mas tive que apagar Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós? ? Quem é o louco Quem é o louco Querida do meu amor Can you see Um pouco do Nordeste, o canal dos paredores Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa de cabeça Tudo que embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor A saudade parece cerveja quente com veneno de sapete Doida pra matar a gente, a saudade é um terror A saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração A saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Chega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega E pisa na bola e não vê A gente se entrega, a gente se entrega E pisa na bola e não vê Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Na cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Tô sendo solteiro e forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Tô na bagaceira mas tô só o bagaço Tô sendo solteiro e forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Tô na bagaceira mas tô só o bagaço Lá é começa a fina E agora Tá difícil não te ver aqui, quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama E o passarinho o dia inteiro de pijama Mas do outro lado tá saudade, tá me dando Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você Que agora, tô sendo solteiro e forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Tô sendo solteiro e forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Eu tô... Tô na bagaceira.. Tô na bagaceira.. Tô na bagaceira... Livilidade da cola, mas.. Tô na bagaceira, mas tô só o bagaceira Um pouco do Nordeste, o canal dos paredó Vou virar da Unes procurando problema Estudo isso por causa de esquema Os comentários rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher já entrei em confusão Já fiquei, já namorei, já casei e descasei Por essa paixão que eu me amarrei Foi a loira, foi a loira Eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi a loira, foi a loira Eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Foi a loira, foi a loira Eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi a loira, foi a loira Eu me encantei quando eu tirei a sua roupa O virado há um mês procurando problema Estudo isso por causa de esquema Os comentários rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher já entrei em confusão Já fiquei, já namorei, já casei e descasei Por essa paixão que eu me amarrei Foi a loira, foi a loira Eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi a loira, foi a loira Eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Foi a loira, foi a loira Eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi a loira, foi a loira Eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Tchau, tchau. Tô morando em Nova York, deixei o norte e eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana, que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho, os fundos da casa, e toda noite ela vem me olhar Ela diz, fogue no mês, fogue no mês, I love, amor Ela diz, fogue no mês, fogue no mês, I love, amor Ela diz, fogue no mês, fogue no mês, I love, amor Ela diz, fogue no mês, fogue no mês, I love, amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. E toda noite ela vem me olhar Ela diz, fogue no mês, fogue no mês, I love, amor Ela diz, fogue no mês, fogue no mês, I love, amor Ela diz, fogue no mês, fogue no mês, I love, amor Ela diz, fogue no mês, fogue no mês, I love, amor Ela diz, fogue no mês, 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 fogue no Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Nem a pergunta será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade e cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma contra de mim Não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A vida é a boiadeira, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Nem a pergunta será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade e cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma contra de mim Não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira A filha boiadeira, nossa vida no mar Um pouco do Nordeste O canal dos paredores Eu tô botando é no tutão Jamponeiro puxa o fole que o povo tá dançando Bagueiro batendo bota, a mulher tá dançando Puxa o fole que o povo tá dançando Eu tô botando é no tutão Tô botando é no tutão Jamponeiro puxa o fole que o povo tá dançando Jamponeiro puxa o fole que o povo tá dançando Jamponeiro puxa o fole que o povo tá dançando Jamponeiro puxa o fole que o povo tá dançando E aí